E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não dá vindo do Japão 10 para 7 da manhã, vocês estão vendo que o asfalto está molhado aí Não é inscrito? Se inscreva no canal, dá essa força aí, ajuda, dá o like E partiu trabalhar Ah, eu não sei se choveu ou se foi a serração que caiu muito forte Ontem também eu vim embora, não reparei como que estavam as nuvens, né? E se foi só a serração mesmo, a serração foi forte É o que está aparecendo, né? Deve ter garoado bem pouquinho Então deve ter nevado lá para o lado de Nagano, né? Não estou acompanhando notícias esses dias Então, fica difícil saber Depois do almoço eu vou dar uma olhada na previsão do tempo para ver o que aconteceu Opa, fiquei com medo agora O rapaz só veio olhando para o outro lado Então partiu trabalhar O friozão está chegando E eu gosto do frio, hein? Gosto para caramba Esses dias Eu estava assistindo, né? E aí depois eu fui conversar com um amigo meu, ele é paraguaio Trabalha comigo ali Arnaldo Galeano E aí nós chegamos à conclusão Que o Japão Dos países que nós conhecemos, né? E nós vemos aí também no YouTube Vídeos de outras pessoas mostrando O Japão é o país mais seguro mesmo Né? Pelo menos o que nos aparenta ser Por que você fala isso, Davi? Porque aqui no Japão Qualquer lugar que você andar com o celular na mão Ou como eu estou gravando aqui Se eu for lá para Tóquio Eu não conheço Tóquio inteiro, tá? Mas é difícil você ser assaltado Não é impossível Tá? Veja bem, não é impossível É difícil É raro, né? Não é normal Eu Nunca nem ouvi falar, né? De assaltar Deve ter Mas é um caso ou outro Muito diferente de outros países, né? O final de semana que passou Nós comentando, cara Eu até fico às vezes meio assim Surpreso com as coisas Como que acontece, né? E passei lá na Argentina E o Edrelho estava comentando, né? Conheci lá para possivelmente Talvez Morar ali, né? Não sei E aí Eu achei que tinha aberto, caramba Eu fui abrir o YouTube na televisão Me sugeriu Vídeos da Argentina Eu não sei como Nunca nem pesquisei nada de Argentina No Google, nada E aí é onde eu acho Que o microfone Ele escuta o que você está falando E ele acaba te sugerindo, né? Sei lá se é a teoria da Essas teorias da conspiração Mas falam que Ai, fio É do outro lado Que existe essas possibilidades, né? Ô, bom dia E aí eu fiquei meio assim, né? Cabreiro Falei, ué Será que ele está escutando O que eu estou falando mesmo? Aquele rapaz ali Trabalhou comigo lá Esqueci o nome dele Trabalhou lá na Musashina E agora que eu lembrei, pô Passa assim Correndo Eu fiquei tentando lembrar, né? Ô E eu falei com o André Falei, caramba Será que esse negócio Fica escutando Meus microfones Dos nossos celulares Ficam escutando E a televisão É vinculada na minha conta E ele acaba me sugerindo O vídeo Do que a gente está conversando, né? Fiquei com pouco medo E aí por fim Aí eu fui olhar Os vídeos, né? Fui assistir alguns vídeos Depois já estava lá mesmo Sobre a Argentina E o que eu reparei É que toda vez Que a gente assiste vídeo De pessoas que moram Em outros países Raramente As pessoas fazem vídeo Como eu Olha, galera É É igual quem mora no Brasil, né? Galera compra aí Iphone E anda de ônibus Eu conheço muitas pessoas Que tem Iphone E andam de ônibus Não tem nenhuma moto Para andar Mas tem um Iphone Eu não sei qual que é A lógica disso, né? Pra mim era melhor Andar de moto Ou andar em alguma coisa E as pessoas também Quando saem Ninguém marca Fazem check-in, né? Ó, tô aqui no ponto de ônibus Faz check-in Só fazem check-in Igual os retinamita fazem aqui Eles vão lá no Starbucks Compram um café lá Do mais barato que tem Senta lá no Starbucks E fica lá, cara Tirando foto Com aqueles copos na mão E nem gostam da bebida Tem um dia que eu assisti E eu falei Cara, mas se vocês não gostam Por que vocês compram? É só pra tirar foto Pra postar Pra dizer que tá bem E eu lembro também, né? Que tinha muita gente Que fazia isso no Brasil também Eu tinha muitos amigos aí Que fazia Vou tirar foto aqui Pra dizer que eu vim Nesse lugar Vou tirar foto Que eu vim num shopping Aí no dia a dia mesmo Tá lá ferrado Lascado Não mostra a realidade Onde eu quero chegar com isso O que eu tava vendo Esses outros youtubers Que moram pra fora aí Eles só mostram as coisas boas Ó, aqui é ruim Se você vir Vai ter isso de ruim Vai ter isso de bom Mas sempre mostram Parece que é a realidade, né? Eu acho que o único que mostra É uma realidade diferente, né? Eu vim Esperando uma coisa totalmente diferente Quando eu caí aqui Falei, ué Tá diferente do que eu vi aí no YouTube Porque eu assistia outras pessoas E achava que aqui era uma maravilha Tava tudo bom Tava bombando Que tinha valorizado tudo E não, cara Não mudou nada As coisas aumentou O preço aumentou De muitas coisas aumentaram Outros produtos se manteve O mesmo preço De 15 anos atrás Porém houve redução no tamanho Né? O produto, por exemplo Tinha 200 gramas Hoje tem 150 Tem 115 Então houve redução De peso, né? E medida E aí eu vim naquela ilusão Falei, ué Eu tô vendo o fulano A O B e o C Tão tendo uma vida lá E fazendo isso, isso e aquilo Aí eu pensei Dez anos atrás Eu conseguia fazer Algumas coisas parecidas Falei, agora deve ter melhorado E muito Cheguei aqui Não, a realidade é bem diferente Então pra você Que tá pensando em sair do Brasil E ir morar Tô falando pra você que não tem Uma condição financeira boa Tá? Que vai sair do Brasil Porque precisa sair Pra ter uma vida diferente Agora o cara tem muito dinheiro O cara vai embora O cara tem dinheiro pra comprar Até casa Fora do país E não tem nada a ver Então você que é igual eu Assim como eu Um trabalhador Um cara esforçado Chefe de família Não venha nessa ilusão Que vocês estão vendo Nos meus vídeos Ou no vídeo De qualquer um outro Youtuber Não Vocês vão se lascar Japão, mano A realidade é diferente A pegada aqui, ó É das sete da manhã Às sete da noite Tá frio Tá? Eu venho de bicicleta Que eu tenho que gravar o vídeo E quando eu não gravo também Eu venho de bicicleta Do mesmo jeito Porque eu quero A pegada aqui É doze horas Em pé Em pé Não é sentado Não é agachado É em pé Você vai ficar nessa posição Da hora que entra Até na hora do teu descanso Vai sentar lá Descansar um pouco Voltar E ficar naquela posição ali Alguns serviços Você consegue andar um pouco É o que ajuda A relaxar a perna Mas Uma grande aí Não sei se é a grande maioria Então não vou falar Mas Uma grande porcentagem Você entra Fica naquela posição ali Paradinho ali E ali não se mexe mais Os braços Ficam igual robô Você tem que trabalhar E cada vez trabalhar Mais rápido Mais rápido Mais rápido Pra produzir mais Em menos tempo E aí você chega Na tua casa Depois de 12 horas Trabalhando Primeiro ano Vai bem Segundo ano Você já começa a cansar Terceiro ano Já tá desgastado Quarto ano Meu amigo Já tá lascado Já Já começa a estressar Então isso é o Japão Ah Davi É fácil Tem esposo Tem família É fácil sim Aí a esposa Larga do marido Porque chega cansado Não tem mais uma Relação amorosa E aí eu tô aqui No serviço Com um monte de menina Novinha Chavecando as meninas Meninas mole E aí depois Você sabe Alguma vez Comentaram aí Aqui é fácil De separar Constituir novas famílias Japones faz isso Porque a gente também Não pode Não é mesmo Então fica esse alerta Pra vocês galera Japão não é molezinha Que é vinha que vem Venha preparado Vai ficar muitos anos Venha preparado Psicologicamente E prepare a tua esposa Teu marido A família também Teus filhos Porque aqui É onde o filho chora E a mãe não vê Valeu Forte abraço Davi no Japão Até amanhã Fui